Fala galera linda do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos trazer um filme clássico e vamos falar de cinema cult, trazendo a obra na hora da zona da morte. Então quer saber mais sobre o que se trata essa grande obra clássica? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora falar dessa pérola. The Dead Zone ou A Brasileirado na Hora da Zona da Morte é um filme de 1983 e é um filme baseado em um livro do grande, do excelentíssimo Stephen King que só fez livros bestsellers e muito bons. E nesse vamos ter uma adaptação desse livro que tem o mesmo nome e o filme vai retratar de uma maneira diferente do livro as coisas relatadas ali naquele livro. E na Hora da Zona da Morte conta a história de um professor de literatura que vive uma vida de rei. Ele está no auge da sua carreira, dando aula tranquilo, com um bom emprego e também está prestes a casar. Está completamente apaixonado, é um amor recíproco ali dele com a namorada e em breve vão se casar. Mas numa bela noite chuvosa, depois de um passeio no parque romântico, ele sofre um acidente de carro e está com a sua fusqueta ali, que na época era o Fuscão e aquele Fuscão dele capota e ele sofre um grave acidente e fica cinco anos em coma. E depois desses cinco anos em coma, ele ainda perde a namorada, que não espera esses cinco anos e se relaciona com outro cara que já casou e já tem filho. E agora também perde o seu emprego. E além disso, como ele disse em um dos diálogos mais importantes do filme, que até as pernas dele ficaram imprestáveis, porque ele demora para se recuperar e voltar a andar normalmente. E na verdade ele vai andar com dificuldades e com muletas o filme inteiro. E a atuação principal é dada por Christopher Walken, que está muito bem no papel e ele está novinho. Raros momentos você vê filmes com Christopher Walken novinho e nesse filme ele está muito bem. O filme vai trazer uma roupagem dramática, mas um filme de suspense, meio thriller. Você tem que saber realmente as decisões que ele vai fazer. E depois do acidente de carro, ele adquire poderes psíquicos, que pode ser bom ou ruim, depende da forma que ele conduzir isso. E ele fica com esse lema, porque agora podendo prever os caos e as coisas que vão acontecer, as tragédias, vou interferir ou não vou interferir? Vou sofrer sozinho com isso ou vou ajudar e interferir no curso natural das coisas? Então é aquele filme que tem uma pegada, meio de filmes como Corpo Fechado, que fala de um tema bem parecido, só que esse bem mais antigo. Então provavelmente o Corpo Fechado, que é inspirado nesse. E o filme foi gasto uma bagatela de 10 milhões para ser feito, que não é tanta grana para um filme que ficou excelente. No elenco também temos a Brooke Adams, que faz a Sarah, que é a esposa dele. E ela faz um papel maravilhoso, uma atriz lindíssima. E a direção está com o incrível David Cronenberg, que fez filmes como A Mosca, que é um filme maravilhoso. E fez filmes também como Crash, Estranhos Prazeres, que é um dos meus preferidos. Nesse filme ele conduz muito bem, ele sabe trabalhar com temas pesados, ele gosta de estranheza. Nesse filme ele usa pouca estranheza e pouco trash, mas ele trata um tema pesado também, de acidentes que vão acontecer. E ele faz boas cenas nesse filme. É um filme que algumas cenas vão ficar marcadas em sua mente, e ele está dirigindo muito bem. Para quem ficou curioso em assistir Na Hora da Zona da Morte, um filme que traz o Christopher Walken fazendo essa escolha de interferir ou não no ciclo da vida, e um filme baseado em Stephen King, esse filme está disponível na Amazon Prime, para quem é assinante. E calma, quem não é assinante, esse filme está disponível no YouTube, de graça, em alta qualidade. Então, vale a pena conferir Na Hora da Zona da Morte. E se você chegou até aqui, saiba que pode ajudar esse canal a crescer. Como? Sendo membro desse canal, com um valor simbólico, você contribui para que a gente faça mais resenhas de filmes clássicos, e contribui com um valor simbólico, e ganha conteúdos exclusivos e vídeos exclusivos feitos só para você. Então, não perca tempo, se você pode e quer, seja membro do nosso canal e nos ajude. Valeu, galera!